E aí galera, tudo bem? Aqui eu falo com vocês, eu sou o Leandro do canal Capitão Play. Galera, seguindo o vídeo de hoje, estou aqui aqui, Leandro, trazendo um jogo diferente para vocês, um jogo chamado Rock League, galera. Galera, esse jogo é o futebol, só que com carros, galera. E eu estava pensando em fazer uma série aqui no canal com esse jogo, porque eu achei ele bom demais. Bom, tem várias personalizações, como você pode ver aqui, estou desbloqueando algumas, eu vou com essa daqui. Aí tem as pinturas aqui, é diferenciado, que você pode colocar nele, vou colocar a estrela aqui do Capitão América. Aí a cor, por exemplo, pode ser roxo ou vermelho, ok? Embaixo eu vou colocar um vermelho que fica quase um... ou vermelho não, laranja, que fica quase um vermelho, né? Mas tudo bem, rodas, tem algumas rodas aí que eu vou deixar essa daqui. Aí as chamas mais daorinha que a gente tem, eu acho que eu vou deixar a roxa mesmo. Não, vou deixar a azul. Aí tem esses chapéus aqui, galera, olha isso, galera. Cara, vamos deixar essa daqui, vai. Aí tem essas antenas também que a gente pode colocar ali, ó, você pode ver. Tem as de países também. Vou colocar uma aqui, vou colocar do Homem de Gengibre. Homem de Gengibre, nossa. Tudo bem, vai, vamos começar uma temporada aqui, galera. Vou estar trazendo pra vocês também um... Ó, vou deixar aqui o nível profissional, aqui, né? Profissional, já tá bom. Duração da temporada... Bom, pode ser quatro equipes. Bom, deixa quatro equipes, né? Vamos lá. Vou estar trazendo uma partida online pra vocês, tá, galera? Vai ser bem legal. Ó, alguma que se pareça com o logo dos mercenários. Tem bem pouco aqui. Eu vou deixar essa daqui que tem caveira, né? É que mais chega próximo de alguma coisa. Pode ser essa. Ah, o nome da equipe... Eu não sei se vai aparecer aí eu escrevendo. Mas eu acho que não vai aparecer. Eu só tô escrevendo aqui mercenários. Pronto. Parceiros da equipe. Tipo... Otex. Oveman. Hollywood. Ó, eu acreditei assim, Hollywood. Agora aqui, ó. Não. Otex. Goleirão. Aqui vai ser um... Gaster, não. Não. Ó, vou deixar esse aqui mesmo. Pronto. Continuar, galera. Ó, nossa equipe ali. Sei lá. Cadê o nosso equipe? Bom, sei lá, galera. Vou começar aqui. Jogar nova partida. Modificar a temporada. Classificações. Ah, classificações. Tudo normal. Então, vou começar aqui, galera. Vocês vão ver que foda que é esse jogo. Eu tô trazendo a partida online aqui, tá, galera? Acho que vai ser só eu e o Junior jogando, mas... Se der, eu tenho que trazer mais pessoas, ok? O máximo de jogadores que pode é 4 contra 4. Ó, galera. Já vou ensinando os comandos aqui básicos pra vocês. O bolinha é o... O bolinha é o... Como que eu falo? É o Nitro. Aí o comando, galera. É meio que GTA, cara, isso daqui. Porque é mais ou menos assim. O R2, ele acelera. R2, é. Deixa eu ver. Esse daqui é o L2. O R2 freia. Esse daqui olha pra trás. Esse daqui é a câmera. Se você pressionar o R3, olha pra trás. Hum, o que mais? Acho que é isso. O triângulo, você modifica o tipo de câmera se foca na bola ou se deixa livre. Eu prefiro o livre, que tem uma flechinha mesmo que já mostra. Bom, galera. Eu ainda não releio na bola. Mas vamos lá. Que partida aqui a gente tem que ganhar, né? Ah, cruzão. Achei que ele ia pegar. Deixa eu pegar o Nitro aqui, galera. Isso é muito importante. Nossa. Galera, eu sou bem ruim ainda nesse jogo. Peguei esse dia aqui pra estar jogando. Ó, o jogo é top demais, galera. Ó, vamos ver se vai sobrar aqui, ó. Colasso, galera. Oi, caramba. 2 a 0? Nem lembrava que a gente ia ter marcado um. Vamos lá, galera. Pegar o Nitro aqui. Eu duro que o meu carro é pesadão e ele não vai muito longe, né? Acho que eu acho ruim esse carro pequeno por causa que não fumpa direito. Cadê a bola, meu Deus? Todo mundo vindo pra cá. Pegar um Nitro aqui, ó. Aquelas bolinhas aqui já tem uma... Aqui, ó. Essas bolinhas aqui que tem um que tá voando. Elas enchem o Nitro, deixando sem. Essas aqui que ficam no chão normalzinha. Ela só... Acho que dá 11 só. Ai, merda. O que eu quero vir pra cá? Ó, meu parceiro, hein? Caramba, cara. Calma. Bom, joguei ela pra trás. Não sei se ajudou, mas... Ai, merda. Ela foi muito lá. Foi muito lá. Aí, galera. Rola... Rolou? Ai, merda. Galera, eu acho que eu tive uma boa sorte em ter feito aquele gol lá, hein? Caramba, erguei o cara ali. Tem como você explodir os outros carros aqui, mas... Só quando você tá em muita alta velocidade. Ai, cuzão. Caramba, tem um Nitro aqui. Opa. Eita. Oh, yeah. Ai, caramba. Sabe pra frente, galera. Erbulou nós dois. Ai, eu não consegui envelar. Caramba. Seria meio burrice ter feito isso, né? Ó, mas agora... Olha o lance. Sagem. Opa. Todo mundo girando, caramba. Caralho, me mete. Agora eu voei. Ah! Devia ter pulado antes. Ai, merda. Falta um minuto, galera. Ah, eu acho que tomamos. É, tomamos. Bom, tá dois a um. Ah, tem um pulo duplo também, galera. O X pula, né? Pulo duplo não, né? Se você apertar 2x, pula duplo. Agora se for só uma, um só. Ai, meu Deus. Foi muito mais rápido que a bola. Oh, yeah, galera. Assistência. Esse jogo aqui é muito legal, galera. Tem vários troféus também. Muita coisa. Ah, merda. Fui no vago. Ó, vou fazer até um looping aqui, né? Vou pegar o nitro aqui. Ih, foi gol. Ó, galera. Só ir aqui pro casiminho, ó que acontece. Ih, galera. Falou 16 segundos. Ó, o perigo. Pô, não vai rolar looping, não. Sete segundos, galera. Acho que essa daqui já tá ganha, hein? Ai, meu Deus. Tira essa merda daqui. Ei, ei. Oh, yeah, galera. Primeira vitória. Bom, olha o chatou que eu desbloqueei, galera. Vou até instalar isso daqui. Eu curti. Bom, puxar qualquer botão. Vai continuar. Mercenários. Três. Guardiões. Se eu joguei contra os Guardiões, isso aqui. Bom, galera. Jogar nova partida? Eu acho que é, né? Pra continuar. Ah, tá. Agora contra Guardiões. Eu joguei contra a Dragon. Só que... Então, vamos lá. Bom, eu acho que nos vídeos vai dar pra estar fazendo duas partidas por vídeo, né? Eu acho que fica bem legalzinho. Vamos lá, galera. Caramba, eu troquei de carro? Ah, não. É o chapéu que deixou o meu carro muito pequeno. Galera, acho que esse time aqui é mais difícil, hein? Caramba. Tô jogado no alto, velho. Mag. Vamos ver se sobra que nem no outro jogo. Ai, cuzão. Nossa. Tira daí, galera. Ui, a galera impediu o gol. E o cara ali chutou. E agora já... Ai, caramba. Ai, cara. Se chegasse um pouquinho antes. Que merda. Vai, os unitros aí boladão. Cara, eu tô indo sozinho nessa merda. Tira daí, galera. Vai. Ah, merda. Esse jogo aqui tá complicado, hein? Eita, explodiu o meu parceiro. Ai, galera. Caralho. Nossa, que legal que eu fiz o gol contra. Cadê a bola, meu Deus? Bora o nosso gol. Ai, mirrored. Ai, mirrored. Vai, galera. Agora eu tô sentindo, né? É a hora do gol. Ó, voltou. Ah, não. Caramba, não explodiu? Caramba, a bola ficou lá atrás, merda. Tira, galera. Caramba. Vai, alguém foi o gol, velho. Não, cara. Não, cara. Não deixa a Tess. Ah, Tess. Pelo amor, cara. Ah, galera. Sem nossa partida aqui. Ah, galera. Ah, merda. Ah, Tess. Essa é até de zoeira. Ele é doido. O time não é possível. Boa, foi o gol. Gol. Ah, cara. Se o gol contra, garota. Cara, tá de zoeira, viu? Essa partida aqui, porra. Tem alza e baixa, né? Caramba. Não. Ah, não, velho. Como assim? Ah, galera. Que partida. Sem nossa temporada aqui, vai ser fácil, galera. Não vira. Ah, cara. Ah. Ah, galera. É, essa foi difícil. Nossa, eu não tenho aqui. Eu desbloqueei. Essa daqui eu não vou instalar, não. Bom, galera. Isso daí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Rock de Liga, galera. Vai ter uma playlist especial pra ele aí. Vai ter... Com certeza. Eu vou estar trazendo ele aí. Porque eu não vou descer esse jogo aqui, não. É muito da hora. Eu acho que vocês também vão gostar, ok? Então, isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. Adicione seus favoritos. Compartilhas sociais. Compartilhas com seus amigos. É isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. E até mais. Tchau, tchau.